Música Eu creio que a sociedade, a população, ela gera muitos problemas para que o mosquito se aloje nas nossas casas. Então a gente também tem que ser responsável em resolver o problema. Tem toda uma proposta natural e muito favorável para a sociedade, não só combatendo para que haja diminuição das doenças, mas principalmente educando e conscientizando a população. Música 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 Música